Todo santo dia, um cidadão de bem acaba lascado por causa de um malandro. E quando a gente fala cidadão de bem, é o cara que é o seguinte, o ladrão vem aqui, a vida dele tem uma continuidade, uma rotina, depois daqui não tem mais nada, porque não tem o que fazer. Só se ele pedir esmola no semáforo, pra poder comprar o automóvel, a moto que levava ele pra trabalhar. Vou falar agora da história do trabalhador que teve a moto roubada lá no Jardim América. Ele usava essa moto pra ir pro trabalho durante o dia, e à noite, entregador de pits, então cara, 12 horas, 20 horas trabalhando pra levar o ponto cada dia. Fred Silveira, vamos conversar aqui, porque essas histórias parecem que é só uma moto, diante de tanta coisa que se rouba por aí maior, mas é o bem de uma família, é o sustento de um lar. Exatamente, não é só uma moto, se a gente pensar bem a fundo, né Silvia, até porque é as pernas de um trabalhador, é o ganha-pão desse trabalhador. Eu tava conversando com o Eric, aqui tá ao meu lado, menino novo, apenas 20 anos, mas o que eu percebi aqui, eu sou pai, meu filho é até mais velho do que o Eric, e o que eu percebi é que um cara é um sonhador, um cara ralador, que vai atrás do dele, o cara tem dois empregos com 20 anos, justamente porque ele acredita que do trabalho dele, assim como ele fez pra comprar a moto, ele vai conseguir conquistar as coisas dele. E aí o cara tá decepcionado, chateado, porque ele parou aqui na casa da namorada, em menos de 5 minutos os caras deram um prejuízo pra ele no valor da moto, levaram o ganha-pão dele, ele perdeu o outro emprego, porque ele era entregador, precisava da moto, e agora a situação dele é uma situação complicada, porque ele tem essa moto pra ir trabalhar e hoje tá dependendo dos outros pra poder ir até pro serviço. Isso mesmo, aí no caso eu preciso da moto, né, pra tá fazendo as minhas entregas, que no caso é numa pizzaria, aí no caso já não tem como mais eu tá me deslocando, né, pra essa pizzaria, pra não tá fazendo as minhas entregas, e como eu havia dito também, né, na outra empresa eu tenho que precisar de ajuda de outras pessoas pra tá me deslocando até a empresa, entendeu? Como é que você conseguiu comprar essa moto? Você falou que foi muito trabalho, foi muito esforço, né, mesmo, pra conseguir comprar uma motinha mais barata, pra você poder trabalhar, e era um sonho, foi uma grande conquista. Pra mim conseguir conquistar essa moto, né, cara, eu trabalhava de bike, fazendo entrega aqui em Goiânia, aqui, pra cima e pra baixo, e também trabalhava em outra empresa, né, no período noturno, aí nos horários vagos, né, eu fazia algumas entregas de bicicleta e trabalhava à noite nesse outro serviço. Então pra mim foi muita luta pra conseguir conquistar essa moto, entendeu? Agora como é que foi no dia, me conta, você chegou aqui pra buscar tua namorada? Isso, eu cheguei aqui pra buscar ela, a gente ia sair pro shopping, né, aí ela me chamou pra entrar dentro da casa dela, como eu entro todas as vezes, aí eu deixei a moto em questão de cinco minutos destrancada. Aí foi quando a gente tava saindo pra ir pro shopping, aí acabou quando eu cheguei aqui na porta, a moto já não estava aqui mais. E a sensação mesmo, as pernas faltam? Nossa, na hora faltou demais. Aí ela já saiu correndo pra cima pra ver se tentava achar alguma coisa, e eu já saí correndo pra baixo pra ver se encontrava, só que na hora os caras já tinham ido embora já, entendeu? Ó, essas imagens que nós estamos mostrando pra vocês, são imagens do momento em que esses criminosos, por volta de quatro da tarde, quatro e vinte e sete, eles saem aqui da porta da casa da namorada do Eric levando essa moto. A gente pode perceber, você que tá nos assistindo, que são duas motos, um dos bandidos acaba empurrando, ajudando lá. Agora vem comigo aqui, deixa eu mostrar aqui, Carlão. Ele parou a moto aqui, Silvia, na porta da casa da namorada, exatamente aqui nesse local, e foi só o prazo. Em cinco, menos de cinco minutos, que é muito rápido, ele entrar na casa da namorada, os criminosos pegaram a moto dele aqui no local e desceram aqui nessa direção. A gente tá com o equipamento virado pra cá, mas eu vou mostrar. Desceram aqui nessa direção, no Jardim América, as imagens que nós estamos mostrando são de câmeras de segurança aqui dos vizinhos, que cederam essas imagens pra o Eric pra mostrar quem tinha levado a moto dele. E agora, Silvia, o Eric tá desesperado, porque perdeu o emprego de entregador de pizza, não consegue mais trabalhar, e pra ir pro trabalho, ele precisa da ajuda dos outros. Aliás, até pra vir aqui pra essa entrevista, na casa da namorada, ele precisou que a mãe trouxesse ele pra cá. Isso mesmo, tive que pedir pra minha mãe pagar um Uber pra mim estar me deslocando, né, até aqui pra ter entrevista com vocês. Qual que é a placa da moto, a comida, as características dela, que de repente um telespectador pode, de repente, encontrar e pode ajudar. Detalhe, ele já procurou a polícia, já fez o boletim de ocorrência, a placa tá no ar, a gente sabe que tá aí a imagem, e você pede ajuda pra qualquer pessoa que encontrar essa moto, ou ver essa moto, entrar em contato com vocês ou com a polícia. Isso mesmo, se qualquer pessoa encontrar a minha moto aí, pelas ruas, se tiver como tá entrando em contato com a polícia, eu agradeceria demais da conta. E você me disse, eu não vou deixar passar, que até se de repente alguém também quiser te ajudar a dar uma entrada numa moto, pois não, Silvia? Pergunta pra ele o seguinte, quanto custa uma moto dessa? Porque eu não sei, talvez você não saiba também, quanto que custa uma moto que seja usada dessa, Fred Silveira? Pergunta, ele me falou até o preço agora há pouco, mas eu vou perguntar diretamente pra ele, quanto custou essa moto tu hoje? Quanto custa uma moto dessa? Quando eu comprei ela, no preço que eu paguei, eu paguei 6.300 reais nela. Mas hoje em dia, como a valorização subiu, ela tá em torno de uns 8.000, 8.500 reais, entendeu? Tá, e você perguntou, até você falou pra mim, né, se a gente pode pedir ajuda de repente a alguém, você não quer que te dê o dinheiro da moto, mas que alguém te ajude pelo menos na entrada, porque aí trabalhando você consegue pagar. Isso mesmo, se vocês telespectadores conseguirem pelo menos me ajudar com um pouco, né, pra mim tá conseguindo, tá dando entrada em outra moto, porque eu não sei se eu vou conseguir achar essa, né, que foi roubada. Então, pra mim, se me ajudasse, eu agradecerei demais, entendeu? Qualquer quantia? Qualquer quantia. Você só quer trabalhar? Isso, eu quero trabalhar, ter a oportunidade de tá fazendo minhas entregas novamente, né, porque era uma renda que eu tinha pra me tá ajudando dentro da minha própria casa, entendeu? Que ia ajudar, né, minha família, entendeu? Ok, meu irmão, pode ter certeza que a gente vai conseguir te ajudar sim, e eu tenho certeza que o telespectador nosso também, ele vai ajudar, qualquer coisa que encontrar vai ajudar a gente poder dar um sinal pra esse rapaz aqui, porque, Silvia, ele só quer trabalhar, não quer mais nada, só voltar a trabalhar porque a moto era o ganha-pão dele. Meu filho, eu tenho certeza, né, eu tenho certeza que a gente vai conseguir essa ajuda dele. A gente consegue coisa muito maior aqui, eu lembro uma vez que a gente teve que pedir aqui, né, teve não, a gente pediu aqui, teve que conseguir 30 mil reais pra mulher levar uma criança com câncer, pra Barretos, pra dar uma estrutura, gente, mas foi de imediato, eu juro pra vocês, de horas, 70 mil reais essa mulher conseguiu. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar daquele 1 em 1, 5 em 5, 10 em 10, o Pix tá aí, a gente deixou o tempo inteiro durante o link ao vivo com esse moço trabalhador, e eu tenho orgulho demais quando eu vejo um menino novo desse trabalhando em dois períodos, sem estar na rua fazendo bagunça, tá namorando certinho, indo pro shopping, aquela coisa, às vezes curte o final de semana, mas tá trabalhando, gente, tem que valorizar o trabalhador, então qualquer quantia que você puder ajudar, e você, meu amigo, às vezes tem até uma moto que pode ceder pra ele ir trabalhando, até a gente conseguir comprar uma moto nova pra ele aí com a ajuda do povo, então, por favor, faça gentileza, pode ligar no 3254-9219, pode ligar aqui na TV, se você quiser fazer uma doação ou uma moto, não quiser ser identificado, você pode ligar aqui direto pra gente, ou mandar o Pix pra esse moço aqui. Fred, dá um abraço nele, é um menino que merece abraço, meu filho. Esses meninos trabalhadores hoje em dia é o futuro mesmo.